Boas, tudo bom? Ah bem, está certo. Foi muito merda. O buraco 1 já está feito. E agora estamos no 2 e está a sofiscar outra vez. Tchau. Estavas a filmar? Estava, acho que isto é mais, estou bem. É que nem isto vos mostro num torneio de golfe, que é pedir a pessoas para filmarem as vossas pancadas e carregam e desligam a máquina. E a máquina não filma. A pedido do afilhado eu vou filmar a pancada dele, porque supostamente filmá-lo faz com que ele dê uma boa pancada. Vamos ver. Gostaram? Queres dizer alguma coisa? Vamos ver se gostamos ou não. Não me pareceu mal. Estamos a filmar ou não? Estamos a... Tu nunca... Tu não... É? O que é? O que é? Isto está muito perto. Isto está... Isto está muito perto. Se quiseres podes ir para a frente. Acho que já estou um bocado farto deles de verem uma rabia. Estas coisas... Não é? Quando tu disseste para a frente eu fiquei preocupado. Está aqui. Podes fazer comentários. Agora de frente. Exato. Agora de frente. Se conseguirem reparar, a bola está entre os dois bunkers da língua que fica entre os dois bunkers. À vossa esquerda, no fairway, encontram a bola da Mariana. Que bem! Pera! Fala lá! Que bem que falou! Que bem que falou! Incrível! Foi bem falado. Foi muito bem falado. Bem dizido. Bem dizido. Agora vamos para a frente que é o último buraco. É o último! Cagou para mim, tipo... Eu digo é o último e tu cai. Tu vai ter a ver! É assim... Se eu tiver de fazer algum comentário, praticamente é o último buraco! Finalmente! Isto é o que vocês não veem nos torneios de golfe. Portanto, só veem aqui no meu canal. Portanto, subscrevam! Só para dizer, se vocês pensam que o Nito estava a mentir... Não! A minha bola está... Ali! O que é que eu faço aqui? Mariana Pereira. Se eu vou para outros. A 100 metros do buraco. Sem tirar jardas. Mais coisa, menos coisa. Nós não sabemos converter, mas há de ser isso. Não muito longe disso. A bola entra no green. Um pouco de mais à direita. Mas está... Está para birdie ainda. Para birdie? Isso é sonhar muito alto! Tem duas pancadas para fazer o par. Está no seu último buraco. É o 18º buraco. Tem dois birdies no seu cartão de hoje. Tem alguns pares. Não temos o cartão presente, mas tem alguns pares. Por isso, parece-nos a nós que, com um jogo como o de hoje, poderá estar para a vitória. Não, não está. Não está. Basta vermos... Vamos saber ainda os resultados finais das outras jogadoras de hoje. Mas, caros telespectadores, parece-nos, parece-nos que está muito bem classificada. Vamos agora para um pequeno intervalo publicitário. Voltamos logo de seguida para ver Mariana Pereira terminar este buraco. O 18º buraco dela, o 11º do campo da Bolora. Ou não. Tadá! É o caso. Basta! Temos agora então, sim, Mariana Pereira, para terminar o 18º buraco dela, o 11º deste campo da Bolora. E faz o par muito fácil Terminando a sua volta com mais um par